Por, às vezes, ter um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações, né? E acreditando-se que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, né? Que terceirizando isso, eu conseguiria ter um melhor resultado. Então, esse era o meu pensamento. E aí, para entender como funcionava, tentar, de alguma maneira, criar uma sistemática, aí eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora para ver como ia se comportar. Então, eu estava meio nesse sentido. Anteriormente, o índice baixava, eu desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então, a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. O que mais me fez me despertar foi a questão da rentabilidade, porque, assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa. Às vezes, não compensava eu ter todo esse trabalho, eu preferia ficar na renda fixa. Entendi. Eu tinha aquela rentabilidade que eu tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita trava, né? Que, às vezes, me embarrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Medo novo, né? Porque, por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido, você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar. Então, não tinha aquela clareza toda. Então, isso acaba trazendo a insegurança, né? E, em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor era aquilo que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né? Mas, toda instituição tem um interesse próprio, né? Só conseguir ter essa clareza mesmo, Vinícius, quando eu terminei o programa, que eu fui para a prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. E, hoje, com muita clareza. Hoje, tem uma instabilidade. Hoje, consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade. Eu iniciei, eu finalizei o programa no final de setembro. E eu implementei o método no início de outubro. Eu tive uma rentabilidade de 10%. Bah, que show! Outubro, novembro e dezembro. Três meses. Sim. Bah, que joia, né? Isso vai dar o quê? Sete anos da poupança? Inclusive, passando por momentos de queda também, nesse período. Bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você ter que poder se desprender. E não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado.